Realmente, o Partido Novo eu diria que é um capítulo à parte, o partido realmente se desvirtuou totalmente das ideias originais, dos métodos originais e já nos últimos dois anos pelo menos, e apesar de se colocar como linha independente, era um partido bolsonarista disfarçado, dissimulado, com vergonha de assumir isso. Eu acho que isso ficou claro e isso teve resultados fortes no resultado do partido, que teve uma drástica redução na sua bancada federal, na bancada estadual, não bateu a cláusula de barreira, uma enorme perda de filiados, ficando, na verdade, inviável. E isso, no meu entender, foi porque o partido perdeu a identidade, ele se deixou levar por interesse eleitoreiros de alguns dos seus mandatários, que viam no bolsonarismo a sua fonte de votos e se posicionou de uma forma muito errônea. E eu acho que hoje não é um partido que representa aquilo que eu acho que ele deveria ter na política brasileira, nem na condução das ideias econômicas. Mas você só não culpo o conservadorismo por isso? Não, eu não culpo o conservadorismo, eu acho que ali foi uma questão, a minha avaliação foi uma questão muito de visão eleitoreira de curto prazo. Vamos apoiar o Bolsonaro, porque dali sairá a nossa parcela de votos. O senhor falou sobre...